Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam boas novas. Estamos começando mais um boas novas no ar. Hoje vai ser um grande programa também. Vamos cantar muito com a cantora Maria Gomes, que eu vou apresentar para você daqui a pouco. A gente vai bater um papo e vai fazer música aqui ao vivo também, junto com o músico Tales, que está conosco. Mas antes, eu quero ir para a central de Semeadores. Quero cantar com o pastor Ronaldo. Canta aí, pastor. Não, estou brincando. Não canta não, senão a audiência acaba na hora. Ou não, né? Ou não. O pessoal gosta de ver coisas engraçadas. Deixa comigo aqui. A pessoa gosta de coisa engraçada, né? Mas pode assustar. E pastor Ronaldo, como é que está aí? André, além de sermos a central de Semeadores, né? Guardando sempre o nosso telespectador tomar essa atitude de fé para semear da boas novas, somos também a central de oração, de intercessão, não é verdade? Por isso que a Aline Oliveira, de São Luís Maranhão, faz contato com a gente pelo Zap, pedindo oração por ela, pelo seu esposo Junho, pelos seus filhos Benício e Júlio, por toda a família. Que Deus abençoe a Aline Oliveira. E Aline, quando a gente compartilha aqui também no programa, é porque também tem outros intercessores que vão se unir a nós, para Deus ouvir a sua oração e operar aí na sua vida, na sua família, tá bom? Deus abençoe. Mas também quero mandar um abraço para a Ariane Nascimento, aqui no Rio de Janeiro, Zona Oeste, sintonizada no 42, na Boas Novas. E também a Marlene Andrade, que descobriu, a gente recentemente, sabe aonde, André? Em Águas Claras, Distrito Federal. Que coisa boa, né? A Marlene Andrade assistindo a Boas Novas, está feliz aí por essa programação abençoadora. E Marlene, enquanto você vai conhecendo a Boas Novas, vai sendo abençoada, entenda também esse projeto do semeador, tá certo, minha irmã? E Deus abençoe, e Deus vai te usar para você abençoar muitas vidas também, em nome de Jesus. Enquanto a gente vai louvar o Senhor durante o programa, estou aqui aguardando, André. É o pessoal mandar um zap, mandar um e-mail, telefonar para a gente, fazer o contato e tomar essa atitude de fé, de ser um semeador da Boas Novas. Também, quem não quiser ligar, não quero ligar para vocês, não quero fazer cadastro, não quero me identificar, não tem problema, meu querido. Está aí as contas bancárias passando aí no seu vídeo durante todo o programa. Você pode semear, ou também pelo site da Boas Novas, e Deus te abençoe de igual forma, tá certo? Vem semear. Vem semear, obrigado, pastor Ronaldo, todos semeadores do Brasil. Olha, estou aqui na mão com o CD do Missão Arpa. Esse é o novo projeto infantil da Rede Boas Novas, onde nós ensinamos as histórias e a letra de hinos da Arpa para crianças. Tem tanto em CD quanto em DVD, uma história linda e maravilhosa, que tem o meu favorito, talvez daqui, de agora, porque a gente vai mudando, ao passar do Jordão, que fala, tantas como a areia da praia, tantas como a areia do mar. Então, contei bem demais, né? A gente quer mostrar para você agora um teaser para falar de como será isso. Na verdade, é uma história de um achado arqueológico, que acha um resquício de uma arpa cristã, constrói uma máquina do tempo para entender como eram as músicas e como elas podem influenciar o futuro. Olha, uma história para o seu filho, para o seu neto, ou até para você que gosta da arpa cristã, acompanhar e cantar junto. Veja só. E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando. Uma prova da nossa fé. Nossa, vovô, eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse queiro da cabeça inteiro. Ei, Theo, você está preparado mesmo? Eu nasci preparada. Então, aí vamos nós. Uou! Meu Deus! Já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu. A essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. entregar apenas o que nos foi dado, o amor de Deus, as boas novas do evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. E aí Aleluia, aleluia, vença a luta, Jesus, vença a luta, Jesus Podemos fazer de novo? Por favor! Olha, é um prazer receber aqui no Boas Novas no ar a cantora Maria Gomes. Maria, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. A casa é a sua, fique à vontade. Obrigada. Comprar também o do Tales Ferreira, a música vai tocar um pouco pra gente. Tales, obrigado também pela tua presença, tá bom, amigo? Eu não posso deixar de notar, acho que uns dois, três programas atrás, veio o pastor Clésio Araújo, um grande amigo, e ele era o filho mais velho de sete na casa. Você é a filha mais nova... Isso, de oito. De oito. Então, ele disse que era difícil pra ele. Não, porque pro mais velho é sempre mais difícil. Rapaz, eu acho que é pro mais novo. Pronto. Dois programas depois nós temos... Como é que é ser a caçula de oito, meu Deus? Olha, se existe bullying... Começou lá em casa. Esse negócio de bullying é coisa nova. Não, começou lá em casa. Porque, assim, eu convivi com pessoas de todas as idades, né? O seu irmão mais velho tem quantos anos? Quase cinquenta. Meu Deus, ok. Então, assim, eu convivi com gente que já era adolescente e irmão mais velho que eu, tipo um ano e quatro meses só. Então, de tudo eu passei. Todas as crises que cada idade da vida pode ter, você teve com os irmãos. Todas as surras possíveis eu levei. E são todos mulheres e homens? São quatro homens e quatro mulheres. Ok, tá meio a meio. Tá meio a meio. Meu pai foi tentando até chegar à perfeição. Isso é a resposta de quem sofreu muito bullying. Não é isso. A gente começa a ter decorado aquelas... Como é que era pra Natal? Vamos sair pro shopping. São oito. Saia, comprava uma caixa de bombom e olhe lá se eu conseguisse comer um. Que tinha dezesseis. Dois pra cada. Eu tô dividindo. É, mais ou menos isso. Era tudo contado racional. Porque é muito filho, né? É, com certeza. Muito filho. E, assim, meu pai muito humilde, trabalhando como pedreiro. Imagina, sustentar oito filhos, né? E todo mundo estudando. Meu pai não colocou ninguém pra trabalhar sem estudar. Ele queria que todo mundo se formasse, crescesse na vida. Ele não teve a oportunidade, mas ele queria que nós tivéssemos essa oportunidade. Então, assim... Não, vocês não são do Rio, né? Não, meu pai e minha mãe não são do Rio. São da Paraíba. Mas todos os filhos nasceram aqui. Ah, ok. Meus pais vieram com 17 anos pra cá. Entendi. Então, assim... Bem cedo. É mais carioca do que qualquer outra coisa, né? Mas a gente não perdeu. Eu não... Eu falo que eu sou nordestina. Porque o meu sangue é nordestino, né? Eu queria ter nascido lá. Mas eu amo rir também. É maravilhoso. Não, mas é chique a gente ser de fora. Eu sou amazonense. Aí vai... Ah, a gente entra nessa conversa. Você nasceu da amazonense. Você já conheceu algum amazonense? Porque não tem muitos por aí, não. Eu acho, né? A pessoa, pô, que legal. Eu acabo sendo o diferente da história. Ah, mas você é mais difícil. Agora, da Paraíba, a maioria do povo na escola era filho de Paraíba, vó. Um paraibano. Não tem essa, não. Você vê um da Silva lá no final, tu já fala... E todo mundo crente, Maria. Então, meus pais eram católicos. A gente foi receber um convite de uma vizinha, quando eu tinha 5 anos de idade, pra ir num culto no lar. Porque não tinha igreja onde a gente morava. Era uma roça onde eu morava, né? A gente plantava literalmente pra comer. Olha que interessante. E essa vizinha fez o convite e minha família aceitou. Meu pai levou todo mundo, né? Porque todo mundo muito novinho. O vão carregou todo mundo. Encheu a igreja? Encheu o culto no lar. Não, não. Convidaram, pegou... Oito, dez. A vizinha foi inteligente. Foram dez pessoas naquele dia, pelo menos. Meu Deus. E aí, nós recebemos a Jesus ali. Uau. A família. Família como um todo. Isso, todo mundo. Todo mundo meio que... É, todo mundo foi junto. Depois, os irmãos foram se desviando, né? Porque vai ficando adolescente, vai aquela fase difícil e tal. Mas eu nunca me desviei. E a igreja foi inaugurada um tempinho depois, perto da minha casa. Eu já tinha seis anos... Cinco pra seis anos de idade. E aí, meu pai me ensinou a música pra cantar na inauguração da igreja. Tu lembra que música era essa? Meu pai fez a música. Ah, é? Não sei se o Thales vai saber tocar ela. Eu acho que ele não vai saber. Não, mas pode. Pode fazer a sua voz. Eu acho tão bonita essas músicas. Hoje é o dia da nossa querida festa. Essa é a hora em que vamos a Deus louvar. Senhor Jesus, nós meninos vos amamos. Com todo o nosso pequeno coração. E a recompensa que esperamos seja a nossa eterna salvação. Ele compôs pra festa da igreja. Exatamente. E aí o pastor se apaixonou, virou meu avô. Porque os meus avós eu não conheci mesmo. Todos morreram muito cedo. Então ele virou meu avôzinho, adotou eu. E aí eu comecei cantando Andréia Fontes, Shirley Carvalhais. Eram as minhas referências. Que legal. Muito legal. Foi legal porque, enfim, você não vai perceber isso. Mas aqui nos bastidores a gente grava às vezes no mesmo dia. E a Andréia estava aqui. Então a gente fez esse encontro aqui. Que bacana. Eu quase chorei ouvindo a história dela aqui. E todos os cenas que ela ia cantando. Eu falei, gente, eu conheço João, viu? É, vai embora. Não, quando a gente mostrou Missão Arpa, ela ia cantando aqui. Ah, amassado. Enfim, eu não posso fazer o agudo. Eu não sei nem ficar feio aqui, né? A gente fazendo. Deixa eu mostrar aqui. Eu mostrei, enfim, estava segurando do ar. Mas esse aqui é o Vendaval. CD da Maria. Muito bonito, diga-se passagem, tá? Assim, a arte, o conceito. Achei muito bonito. Muito clean em tudo. Isso aqui tem quanto tempo isso aqui? Tem, acho que ainda não tem um ano que foi lançado. Na verdade, eu fiz o lançamento do EP físico esse ano na minha igreja. Ok. Foi em março que eu fiz. Tinha muitas coisas gravadas, mas nunca lançadas em CD? Não, a gente, hoje o mercado da música, ele é muito diferente, né? Então, hoje tudo é muito digital. É verdade. Eu lancei as músicas no digital no ano passado e o físico veio bem depois, por um projeto social que eu decidi fazer. Então, o físico veio mais por conta disso. Entendi. Vamos fazer. Eu tenho um clipe, vamos botar só no próximo bloco? Eu posso pedir uma música que eu gosto muito de ouvir, que é Sopro? Só não sei se eu vou conseguir cantar direito, porque eu estou com um pigarrinho aqui, mas eu não sei se vai fazer no falsetinho. Porque Sopro é uma música que é o Espírito Santo mesmo, falando e ministrando aos corações das pessoas. É como se fosse o Espírito Santo cantando, né? Ele fosse uma pessoa e está cantando para você. Lindo. Vamos ouvir uma parte dela. Porque Sopro é uma música que é a resposta que foi online. Se você não consegue cantar direito, ela usa para você. Que já faz algum tempo está queimando dentro de você Tocando o coração, bem mais que uma emoção É minha voz que está querendo te dizer Sou eu que posso convencer Do pecado, da justiça e do juízo Acredite, pois eu vim aqui pra isso Por favor, eu preciso que você me deixe entrar Deixa eu te apresentar O caminho que te leva à vida eterna Vem comigo, te garanto que você não erra É só dizer que sim, tudo vai mudar Vai lá, tá tudo no YouTube, já tá tudo em plataformas digitais Sim, sim, todas as plataformas Vai atrás, crente, aí bota, marear, sopro E escuta por inteiro, uma música pra, no carro, pra oração Essa música veio há alguns anos Eu tinha 19 anos quando essa música veio Eu sabia que um dia eu ia cantar E veio depois de, dez anos depois, eu gravo e canto Você compõe todas, todas são suas E você compõe muita música pra outros intérpretes também Também, o Tom Carfe, ele gravou duas músicas Ele é fantástico, amigão, gente muito de Deus Foi fácil compor com ele Porque geralmente a gente compõe Senta junto com o cantor Com o intérprete da música Porque é interessante essa interação Mas você compõe pra ele, assim Deixa eu pensar na voz dele, eu vou compor uma música pra ele Ou você tinha essa música e enviou Não, não, a gente sentou junto Ele falou o tema, por exemplo, a música sobre pedofilia Um tema tão difícil E eu nunca vivi isso na minha vida Então como a gente vai sentir isso A gente sentou, pensou O rapper que fez a parte do rap Ele passou por isso na família dele, com a filha Então assim, foi um momento pesado espiritualmente Mas a gente sentiu que realmente veio do Senhor A letra da música muito forte, impactante E a gente sentou pra compor Tanto essa quanto Quero Ser Teu Que também é uma música de adoração Aí já é outra vibe, né? Faz um pouquinho do Quero Ser Teu? Pode não Eu não sei se ele... Tu toca, só o corinho pro pessoal Que eu acho legal É sua composição, poxa Ó, Tom Carphe, eu acho que eu vou preferir dar a voz dela, tá bom? Ai, hoje eu não sei se a minha voz tá boa Mas enfim, Tom Carphe me perdoe, tá? Se tá aí alguma coisa Mas aí o intérprete é você Eu tô aqui de compositora É verdade Eu só quero ser, eu só quero ser Teu Deus da minha vida Pra sempre vou te amar Eu só quero ser, eu só quero ser Teu Estou apaixonado Me envolve em teus braços Eu quero ser Teu Deixa um rápido break Na volta eu quero até falar um pouco Com ela Pra quem... Eu gosto muito de ouvir música Né? E conheço pessoas que... Enfim, trabalho com televisão e estúdio Então a gente às vezes entende Alguma... Assim, a sopra As suas músicas Elas tem muito também de... Pra quem gosta de qualidade de som Aquelas nuances Aquela... Voz fraquejando Né? No microfone sensível Tem muito disso Por isso que você tá um pouco André, porque tá com pegar E tudo Tá perfeito A voz tá perfeita Mas pra quem gosta Tem muito aquela... Eu nem sei o nome Mas uma sensibilidade Assim, de voz Trêmula De... De fragilidade Às vezes É algo sensacional Que você tem que ouvir Eu vou pra rápido intervalo Na volta a gente canta um pouquinho mais E eu vou mostrar pra você também Alguns vídeos De... Que ela tem gravado já Que tá no canal de YouTube E rolando pela internet A gente volta já já Música 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 Estou de volta com a cantora Maria Ela já teve... Já teve no espaço A gente tava conversando aqui Antes ela tava mencionando Já teve com a gente Algumas vezes aqui E eu quero mostrar pra você Um clipe da música Asas Eu acho que essa é a música Mais bombada na internet Sua, talvez Sim, foi o meu primeiro single Lançado pela Sony Music Então... É... Pra mim Foi um marco na minha história Vamos ver então Todo mundo junto Veja só Música Seu Deus é meu Deus Que eu vim te encontrar Quero me entregar Nas tuas asas descansar Me render Tudo bem Te dou Sou o teu louvor No teu colo é o meu lugar Seu Deus, eu vim te encontrar Quero me entregar Quero me entregar Nas tuas asas descansar Me render Me render Me render Te dou Sou pro teu louvor No teu colo é o meu lugar Fala um porquê daquilo que eu falei no último Bloco Acho que é uma coisa que você tem muito Na hora da gravação De pegar Todas as mãos Não tem isso A voz Um pouco Não sei se crua Mas assim Você pega um pouco É interessante O drive Tem muita O pessoal fala Ah, você tem a voz rouca E na verdade é um drivezinho Que a gente usa Eu tenho essa deficiência Desde que eu nasci Qual deficiência? Porque deficiência tem o eu É porque geralmente as pessoas falam Que a voz rouca não é uma voz saudável Mas é uma deficiência mesmo Congênita Ah, entendi Desde que eu nasci Eu nasci com a ferida embaixo da língua Então eu teria alguns problemas na fala Mas Deus curou Glória a Deus E deixou essa marca Que é o drive Sui Maria Porque ficou legal Uns acho que eu achei até bonito Na gravação Tem um pouco desse rock E eu já tentei tirar Fiz fono Tratamento Mas aí o pessoal fala Não tem jeito de tirar Não tem como É sua marca É o natural da sua voz Sai E aí tem as outras técnicas também De falsete A gente procurou usar tudo Muito Ao mesmo tempo deixando a música clean Porque a ideia tanto na capa do EP Como em tudo É de um disco bem clean Onde a mensagem da música Fosse evidenciada Pra quem busca a Maria no YouTube Vai ter vários vídeos e tudo Mas tem um encontro Que eu achei também muito interessante De uma parceria sua com o DJ Marcelo Do Gospel Night Que é uma coisa que a gente não vê muito Enfim, na música cristã Um cara fazendo batidão Eu achei sensacional E os dançarinos e tudo A cena inicial Sai do óculos dela Um negócio bonito assim Muito legal A física Como é que foi isso? O que que veio? A música é sua? Sim Eu fiz especialmente pro Gospel Night Ah, entendi Então tu já fez pensando na batida Exato A música a gente gravou esse remix Porque na verdade a música é pop rock Mas eu nunca lancei ela pop rock Eu lancei ela já no remix E ficou Foi o que ficou Porque já virou a marca da música A tua marca de música é o que? Tu gosta de pop? Eu gosto de pop Eu gosto de pop É, de worship A vibe que eu Na verdade eu já fiz CD de hip hop Mas nunca lancei É mesmo? Eu gosto de cantar tudo Canta uma parte de hip hop Mas você mesmo fazendo É cantado É tipo assim 30 palavras por minuto É assim? Faz um pouquinho Por exemplo, a música Pedofilia Na verdade eu lancei uma música Com uma parceria antiga De uma menina Que o nome da música é Ordem e Progresso Que a gente lançou na época Daquelas manifestações De 2013 Poxa, tá atual ainda É Como é que é? Deixa eu ver Porque tem uma parte Que é a parte do rap Que a gente canta Fim da pátria armada Nada mãe também nada gentil Desordem regresso Processo do terceiro mundão no Brasil Poucos com muitos Muitos com pouco Outros muitos com nada Todos contra todos Morrendo aos poucos Em golpes de socos e facas E isso aqui Eu tô falando lento Pra vocês entenderem A mensagem da música Mas era tipo Muito rápido A gente tentando cantar isso É uma vibe muito Diferente do que eu faço hoje É legal Tá na internet também Tá na internet Como Tá em inglês Porque o produtor que fez Veio dos Estados Unidos Então Ele colocou a legenda Do vídeo em inglês Ordem e Progresso Não sei como é que fala Ordem e Progresso É isso aí Deixa eu ver A gente cantou aqui O Sopro A gente fez Asas Vamos fazer mais uma daqui Do Ou não Vendaval Me recuso Pode ser Vendaval Eu só não sei se vai sair Por conta da voz Meio rouca Não rouca do rouco natural Mas é porque Eu vim com um pigarro Pra cá André Não vi O negócio sai aqui O negócio sai aqui E a gente já está terminando É isso? Já acabou o programa Meu Deus Deixa eu dar o tchau pra ela E a gente termina cantando Pode ser assim? Pode ser Poxa Deus te abençoe Eu que agradeço Que Deus leia a sua música Pra lugares que você nem imagina Amém Eu agradeço muito Obrigado D'Antares Por tua presença aqui Muito obrigado Pra sua audiência Deus te abençoe E a gente vai terminar Com Vendaval Pai, olha eu aqui Chorei e esqueci Do que prometeu pra mim Pai, é que eu caminhei E não consegui Mas me impedir Fixa meu olhar em ti E eu não vou querer parar Quero tua voz